Oi! Oh! Let's go! Os humanos, né? Nossa casa, galera. Vamos proteger aqui dessa base pegando esse sniper. Nossa sniper aqui. A gente tem que ser rápido no gatilho, galera, mas também não pode arragar muitas balas, galera, porque demora muito pra recarregar. Então tem que ser rápido e preciso. Entenderam? Vamos lá matar os caras. Foi um. Foi dois. Toma. Vai embora. Vou deixar tudo ali no montadinho, galera, pra ficar fácil de catar eles depois, quando os caras for recolher os corpos, né? Mais um. Mais um. Tem mais um tiro só, galera. Aí a gente vai ter que recarregar. Ah, tem mais uma bala. Tudo no cantinho, tudo bonitinho. Tudo bonitinho pra ficar fácil de catar depois. Caralho, já tem um. Aparece, mano. Matei. Tem mais dois lá, velho. Matei também. Agora tem mais um aqui. Matei também. Beleza. Defendendo o setor leste. Agora eu vou defender o setor oeste, galera. Vamos pegar aqui mais uma sniper, né? Vamos descer aqui e vamos lá na parte oeste da base. Vamos rapidinho, né? Dando carreirinha pra que ele cansa rápido, galera. Porra, explosão pra porra. Dá pra eu lá. Caralho. A sniper não vai dar conta disso tudo. Eu sou muito mal, velho. Rato muito, velho. E o tiro, velho. Tem mais um tiro. Já foi. Agora tem uma arminha legal aqui pra gente. Ah, tem um lança-granada, galera. Então, vão se fuder. Vão se fuder. Vão se fuder. Caralho. Não vai dar conta disso. Não vai dar conta disso. Tem um bicho piruleto aqui. Atirando na gente. Cadê o lança-granada? Lança-granada. Só vê o nego voando. Pronto. Atiramos. Liberou, né? Agora você está atualizado. Deixa comigo. Beleza. Agora a gente vai ter que pegar um Megazord, galera. Eu acho. Tomara, né? É isso mesmo. Olha lá. A paradinha no Megazord já. Vamos chegar lá rapidamente. Rápido. Vamos, filho. Entrar no Megazord aqui. Agora sim, pai. Agora a gente é foda. Com o Megazord aqui. Caralho. Tem outro Megazord pra gente, velho. Toma. Atira, 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 atira. Aê. Sim. Mais outro Megazord. Só lançar o míssel aqui e já era. Caralho. Acabou o míssel. Tira, atira, atira, atira. Vamos ver, hein, galera. Somos bons Power Rangers. E agora vamos pra onde? Vamos pra cá. Acho que é pra guardar o Megazord. Guardamos o Megazord, galera. Pronto, quer uma carona. Beleza. Vamos pegar essa carona, galera. Essa caroninha marota. Vamos atrás. Defender lá o... Pronto, salvou. Yelena, nós precisamos de Florian. Destruímos aqui o portão com muito estilo, né? Agora vamos... Defenda o veículo. Beleza. Eu sou ótimo em defender veículos, galera. Eu sou... Muito foda em defender veículos. Tomou um míssel. Para de lançar míssel, velho. Pareceu uma caixa de isopor, a parada caindo, velho. Toma. Porra, não destruiu não, foi, velho. Porra, não destruiu não, foi, velho. Essa câmera lenta tá show, hein, galera. Muita ação. O jogo não enjoo assim, dessa forma, velho. Traz a rua, agora. Oh, sim. Ponto, parece de São Francisco. Lá dos Estados Unidos, né? Nosso veículo aqui tá meio que pegando fogo já. MG, super-há! Caralho, não acaba não essa missão, velho. 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 Estão explodindo mais outro Megazord, galera. Um Transformers agora que voou foi carro. Stingers, Stingers! Corte seus caminhos! Sol detonando, estilo exterminador do futuro. É complicadozinho controlar essa arma, velho. Porra, o carro parou bem assim. Fortificações, acolhá-lo forte! Bem pai, o jeito que ele caiu no chão, o carro, hein? É um pouco ruim de controlar essa arma, velho. A mira, na verdade. Tá ligado? Porque ele sempre pensa que você está querendo controlar o boneco ao invés da mira, e eu estou querendo controlar só a mira. Chegamos ao lugar. Bem galera, vou parar o vídeo por aqui. No próximo vídeo eu continuo dessa parte, né? Chegamos na área, pra recuperar o artefato. E vejo vocês lá. Falou galera, valeu! Se você gostou do vídeo, deixe seu gostei aqui embaixo. Assinhe seus vídeos aos favoritos. Compartilhe esse vídeo no Facebook para todos os seus amigos que gostam de jogos. E não se esqueça de se inscrever no canal Let's Go Droid, caso você não seja inscrito. Clica na engrenagemzinha depois de inscrever-se. E clica em enviar as ações, como eu estou mostrando aí embaixo. É nóis galera, valeu! Tchau, tchau! E aí, o, let's go! E aí, o, let's go!